Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E olha esse nosso desenho de hoje, gente! O Papai Pig tá muito, muito bravo porque alguém, eu não sei se foi o George, a Peppa, a Mamãe Pig, alguém jogou uma panqueca na cara dele. Se você acha que o Papai Pig não tá nem um pouco feliz com essa situação, eu vou parar o vídeo por 5 segundos pra você poder deixar o seu like. Então vamos lá! 1, 2, 3 e já! Deixa o seu like! Ok, legal, gente! Então vamos começar a colorir! Nós vamos começar pelo quadrinho da cozinha que é roxo e amarelo. E hoje tem palavrinha surpresa! Fiquem ligadinhas no vídeo até o final que a qualquer momento a palavra-chave vai aparecer na tela e quem vê, quem achar a palavra, é só deixar um comentário pra mim. Essa cortininha aqui atrás vai ser todinha e verde com as janelas em azul e pra pintar a bancada e o fogão, eu vou usar vários tons de cinza, azul, cor de rosa e amarelo. O Papai Pig, claro, assim como todos os porquinhos são cor de rosa e a panquequinha vai ser amarela e hoje a roupa do Papai Pig vai ser verde. A Mamãe Pig está segurando aqui uma garrafa de leite, refrigerante, suco, eu não sei, o que vocês acham que ela está segurando? Esse vaso aqui do fundo eu vou colorir de cor de rosa e a roupa da Mamãe Pig é laranja. O George, claro, está sempre vestindo azul e a Peppa vestidinho vermelho. A parede da cozinha é toda em bege. O fogão vai ser cinzinha, claro, assim como os pratinhos e a mesa é toda amarela. E o nosso desenho ficou assim depois de pronto. Olha que fofocha esse desenho, gente! Eu espero que vocês tenham gostado. Quem viu a palavra-chave já sabe, né? Deixe um super comentário pra mim. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um grande beijo, Fufus, no coração de todos vocês. Fim aí com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!